Bom dia, irmãs e irmãs. Então, hoje estamos há poucos dias para Natal. Daqui a pouco, quatro dias, esse tempo tão esperado está chegando. E talvez no início do Advent a gente colocou algumas metas, a gente preparou nosso calendário do Advent para nos preparar mesmo, preparar nossa casa, nossa família, nosso coração. E agora, no final desse tempo do Advent, a gente pode se perguntar será que eu estou realmente pronto? E nesse evangelho, nesse lindo evangelho da visitação, onde Maria vai visitar a prima Isabel, a gente pode ver que ela se dirigiu apressadamente. Ela se coloca em movimento. E talvez é nosso primeiro convite. Mesmo se pensamos que não estamos muito prontos ainda, ainda temos esse tempo que o Senhor nos dá. vamos apressadamente, vamos nos colocar em movimento junto com Maria para nos preparar e receber essa linda promessa. Então, Maria, depois da visita do anjo, depois dessa anunciação, ela se coloca em movimento e vai ao encontro de Isabel. Ela não pode não partilhar essa alegria. Ela precisa desse encontro com uma prima, uma amiga, com uma outra pessoa que recebeu ela mesma, um milagre dessa gravidez do João. Então, ir ao encontro, partilhar, testemunhar, não ficar sozinho. O tempo do Natal é um tempo de espalhar e de testemunhar, de estar juntos. Um terceiro convite, que é um outro movimento que a gente pode ver nesse texto, é João, que ainda na barriga da mãe dele, pula de alegria. Uma alegria que só Isabel pode perceber, mas essa alegria que vem da vinda do nosso Senhor, que vem da vinda de Jesus através de Maria. Esse terceiro convite, que é talvez o mais importante, de pedir essa graça da alegria, como João, ao encontro de Jesus, ao encontro de Maria, de receber essa alegria profunda, que talvez nem pode se ver exterioramente, mas que vai mudar tudo. Essa alegria que vem de uma promessa, essa promessa que o Salvador vem trazer a paz, essa esperança. Então vamos ficar com esses três convites, de nos preparar, nos colocar em movimento. Só faltam três dias, mas em três dias o Senhor pode fazer muito. Esse segundo convite, de partilhar, de testemunhar, de convidar outras pessoas a viver esse tempo de espera do Senhor. E o terceiro convite é a alegria. Pedir essa graça da alegria para nós mesmos, para nossa família, para nossa comunidade, nossa paróquia, que recebe a Jesus com alegria. Então vamos lá.